Sabe aqueles dias que você não quer saber de nada? Se sente cansada, com dor no corpo, cólicas absurdas E vem aquela vontade louca de comer principalmente doce? Você quer comer simplesmente tudo o que vê pela frente, mas não quer sair da dieta Porque você sabe que isso vai deixar o seu psicológico ainda pior Mas eu tenho a solução pra isso e vou te mostrar agora É mulher, eu te entendo, eu sei Sou mulher também, passo pela TPM, passo por vontades loucas e repentinas de comer um doce E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas receitas doces pra nos salvar desses dias Muitos homens falam que é coisinha da nossa cabeça, baboseira, mas não Inclusive tem explicação científica para isso, né? Acontece muitas loucuras hormonais e oscilações nesse período E a gente sente sim mais fome, sim mais vontade de comer doce principalmente Então eu vou te dar 5 opções hoje pra você comer aquele docinho naqueles dias Ainda assim, dentro da sua dieta Bora lá A primeira receita é essa crepioca doce Recheada com creme de brigadeiro fake, morango e banana Delicioso, se liga aí como faz Bom, então pra primeira receitinha a gente vai precisar de 50 gramas de tapioca 10 gramas de ar chocolatado diet, sem açúcar O whey que eu vou usar aqui o da Growth De preferência de chocolate, de creme, baunilha Não os frutados, né? Que tem os de limão, morango Pra combinar melhor com a receita Um ovo inteiro Canela, se você gostar Pasta de amendoim Essa aqui é bem docinha, que eu uso aqui Mas a que eu mais gosto no Brasil é a pasta de amendoim da marca Putz É muito gostosa E o sabor que eu mais gosto é de chocolate branco Eu super indico Um sachezinho de adoçante pra massa Uma pitadinha de sal também E a banana e o morango é pra depois Pra só decorar e deixar o prato ainda mais saboroso Então a gente mistura tudo Vamos colocar o ovo primeiro Porque ele pode estar estragado, né? Enquanto a nossa massa fica pronta A gente já vai preparando o recheio E olha só como tá a nossa crepioca Já tá na hora de virar Que já tá soltinha E a gente vai adicionando água muito aos pouquinhos Mesmo Pra ficar numa consistência boa Não, ela pode ficar muito aguada Se a sua pasta de amendoim não for tão doce Ou não for essa Putz que eu indiquei Você pode colocar um pouquinho de adoçante Pra ficar mais docinha E esse é o ponto perfeito do nosso creminho E agora é hora de rechear Eu gosto muito dessa fruta O morango é uma fruta muito boa Com baixo carbo Baixa caloria Então eu gosto muito de usar ela Em receitinhas assim A banana já é bem o contrário Eu vou colocar Mas é totalmente opcional E conforme cabe nos seus macros Claro Um pouquinho de canela Mas também é totalmente opcional Eu gosto bastante Principalmente nessa combinação de banana A receita parece engraçado Mas é um bolo de caneca Eu fiz um canecão grande Mas você pode fazer numa xícara menor Pra não ficar tão grandão assim Mais um bolo de caneca proteico Delicioso de banana Com castanha e nozes em cima Muito gostoso E super fácil de fazer Juro em 5 minutinhos Tá pronto Olha como faz Pra esse bolinho de banana de caneca A gente vai precisar de 20 gramas de farinha de coco Ou pode ser farelo de aveia Farinha de aveia Farinha de trigo integral Qualquer uma que você goste E com os melhores macros de preferência também Eu tô usando 10 gramas de whey Pra gente fazer um bolinho Que não seja só carbo e gordura E também uma fonte de proteína aqui Então eu usei o whey De preferência um sabor mais neutro Como baunilha Ou esse de sorvete de creme Que eu estou usando aqui Canela Ovo Uma banana inteira De preferência Que ela esteja mais No ponto de mais madura Sabe? Madura pra quase passada Porque vai ficar bem docinho E depois por cima Eu vou jogar um creminho de whey Com pasta de amendoim E também colocar Uns nuts em cima Vai da sua preferência também Aqui eu tenho avelã Nozes Castanha de caju E amêndoa E eu vou triturar E vou só jogar por cima Pra dar um pouquinho de crocância No bolinho Eu já estava quase me esquecendo Mas vai um pouquinho De fermento em pó também Agora a gente joga na caneca E não vou precisar untar Porque já tem a gordura do ovo Já tem a gordura da própria farinha de coco Então não precisa untar Porque não vai grudar Quer dizer, eu espero que não grude E agora a gente leva ao micro-ondas Por dois minutos Enquanto o bolinho esfria Eu vou fazer um creminho Pra jogar por cima Onde eu coloquei Cinco gramas de whey Um pouquinho de canela Sete gramas de pasta de amendoim E eu coloco um pouquinho de água Pra virar um creminho Eu vou cortar esse fundinho Senão ele não vai parar em pé Mas olha a textura Ó, a textura de bolo Fofinho E o cheiro que tá de banana Uma delícia Gente, essa calda aqui é um plus Porque o bolo O próprio bolinho Acabei de dar uma mordidinha Só pra experimentar a bundinha Que eu tirei Tá muito gostosa Muito mesmo Já tá bem docinho Então não precisa mais da calda Mas claro né A gente mulher Não sei Te entendo Que quanto mais calda Mais doce Melhor E aí os nuts Eu jogo por cima Avelã Amêndoa E nozes Sorvetinho de morango Proteico também Você não sai da dieta Come o docinho E ainda tá comendo proteína Não tem coisa melhor né Então um sorvetinho Super simples de fazer Eu juro que esse É menos de 5 minutos Pro sorvetinho de morango Você vai precisar de Basicamente dois ingredientes Whey e morango Porém os morangos congelados Esse morango aqui Eu pego quando ele tá quase vencendo Sabe quando eles estão bem machucadinhos já Em vez de jogar fora Eu congelo E aí eu consigo aproveitar Pra fazer esse sorvetinho Bom, pra isso A gente vai colocar um pouquinho de água No liquidificador Ou no mixer 30 gramas de whey Então vejam que é uma dose de whey Aquela diária A padrão que a gente toma De 30 E dá pra tomar Totalmente de uma forma diferente E aí a gente vem Com os morangos congelados Que pode ser também Qualquer fruta Qualquer fruta Que você goste Congelada Mas como eu falei Eu sempre utilizo morango Que é uma fruta Muito gostosa E além de tudo É com baixa caloria É importante os morangos Estarem congelados Pra ficar com a consistência De sorvete Se eles não tiverem congelados Você pode colocar Gelo Então aqui tem 30 gramas de whey E 100 gramas de morangos E olha a consistência E aí você pode comer direto Ou levar no freezer Mais um pouquinho Pra ele ficar Uma consistência Mais durinha de sorvete E esse é o mais fácil E simples de fazer Que a gente ama Quem não ama morango Com chocolate Morango com brigadeiro Então eu fiz esse brigadeiro Especial com coco Pra jogar em cima do morango Super simples E fácil de fazer Mesmo esquema do morango Uma fruta docinha Gostosa Com baixa caloria Que todo mundo adora E eu vou jogar por cima Um creme De pasta de amendoim 10 gramas de pasta de amendoim 10 gramas de coco ralado Aquele coco mais grosso 10 gramas de achocolatado Diet Sem açúcar E 10 gramas de whey Aqui eu tenho De sorvete de creme Mas de preferência O de chocolate Porque vai ficar parecendo Exatamente brigadeiro Com morango Aquela calda De chocolate mesmo Então se você usar O de chocolate Mais o achocolatado Vai dar a impressão De brigadeiro Perfeita E se a sua pasta de amendoim Não for essa docinha aqui Ou a putz De chocolate branco Como eu falei Você coloca um pouquinho De adoçante Pra deixar a sua calda Bem docinha E se você não quer fazer Nada dessas receitas E quer um docinho Pronto E com bastante proteína A barrinha da Bold É a melhor opção Olha isso galera Esses aqui São os dois novos sabores Essa aqui É de frutas vermelhas Crocante E essa daqui É de trufa de chocolate Olha isso Muito gostosa Meu Deus Na moral Nossa senhora Melhor E no site Tem muito mais sabores Do que esses aqui Só que esses aqui São os meus preferidos De cookies and cream Esse de bombom crocante É uma delícia Esses são os dois novos sabores Que é o de trufa de chocolate E de frutas vermelhas Com chocolate branco E crocante também Também tem no site Uma caixa que é mista Uma única caixa E vem vários sabores Pra você provar Então vale a pena Quero um review Morango com whey Isso aqui é salida Eu estou cheio dela Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Eu adorei o coco Tá Me diz uma coisa Tu não é mulher Esse vídeo é pra TPM É o que tu tá fazendo aí Que história é essa Olha só Nossa Ainda roubou o morango Do outro prato Vou voltar pra você Vamos lá Eu não sei se tá bom Eu tenho certeza que sim E eu coloquei o whey na massa Também pra ficar mais proteína Certo Muito boa consistência Eu nunca pensei em crepioca doce Eu também não Nossa Eu adorei É perfeito Nossa E o cafezinho Amor com o café Que delícia Que inveja Poxa vida Tô com medo de estragar Isso aqui É Ficou muito grande Até dei a dica De pegar uma caneca menor Ou deitar ela E com medo de deixar cair Vai cair Vai cair Deixa Pô que legal A consistência É Ficou bem bolinho Bem macio Meu Deus Eu achei que ia ficar Seco Não né Eu coloquei bem pouquinho O whey O whey ele deixa Um pouco seco Quando você vai fazer panqueca Ou bolo Então se colocar um pouquinho Usa na cobertura Na cobertura É Usei um pouquinho na cobertura E um pouquinho só na massa E já deu Nossa Comi que bom Marcele Bom Café Café É que essa é a minha vontade Bolo com café Entendeu Nossa Que delícia Ficou bom esse creme Muito gostoso esse bolinho De verdade Não tenho medo de farinha de trigo Não Eu usei farinha de coco É Mas dá pra ser qualquer farinha Eu até falei Farinha de aveia De farela de aveia De trigo integral Qualquer coisa Seria o seu Mais Delicioso Hummm E é aquela dosezinha de whey que você toma por dia Olha só que diferente que ela pode ser tomada Nossa Você entra na frente da TV Já era Quando assim É pra ser de mulher né Eu devia ter botado a minha peruca Deveria ter te maquiado de novo E a barrinha que já comeu a metade das duas Eu tô guardando pra comer junto aqui É tudo macro bom Nossa Muito bom Deixa o like aí pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pra ele se beneficiar demais Tomara que esse vídeo se viralize bastante Pra Amanda querer fazer mais e mais e mais E aí como eu falei Se você não tá afim de fazer nada disso Amanda Tô de saco cheio Né Temos aqui A salvadora da pátria Que é uma barrinha Deliciosa Super proteica né Tem 20 gramas de proteína Em cada barrinha 5 gramas de fibra É zero adição de açúcar Zero glúten É uma super opção Aqueles dias de A gente tá querendo comer O revoco da parede Com Nutella Onde tá Nossa Amor Óbvio Cara o Gabriel Ele estraga a integridade De todas as comidas Tudo que ele vai comer Eu tô experimentando coisas novas Eu não sou assim Eu copo com os olhos Eu preciso comer bonitinho Do início ao fim Tá lindo Ficou lindo Tá lindo Maravilhoso Então com essa cena aqui atrás De dar inveja De assim De doir o coração Uma pessoa que está em preparação Comendo pouco Fiz todas as receitas Não provei Não comi nada Eu já fiz vários Vários vídeos de receita Aqui no canal Já fiz Mousse de maracujá Proteico Delicioso Já fiz Beijinho Beijinho Aquele beijinho mesmo Aquele brigadeirinho de coco Enroladinho no coco Já fiz muita coisa né Amor Já fiz o waffle Muita coisa legal Só você procurar E tem muita receita boa Aqui no canal Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Comenta aqui embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau